Olá, sexto ano! E aí? Tudo certo aí com vocês? Como vocês estão passando aí a semana? Tudo certinho? É isso aí! Estão acompanhando nossas videoaulas lá no YouTube? Não deixem de acessar lá, tá bom? Então, toda semana tem uma aula lá pra vocês, tá bom? Não pode ficar parada aí nessa quarentena não, hein, sexto ano? Bora, ó! Bora queimar umas calorias aí, tá bom? Olha só! Nós vamos começar hoje com um aquecimento bem simples, tá bom? Vou precisar que vocês peguem pelo menos dois objetos aí na casa de vocês pra gente delimitar o espaço que a gente vai fazer nosso aquecimento, tá? Eu vou usar a garrafa pet mesmo que eu tenho aqui e vou colocar no chão. Você pode usar um banquinho, pode usar uma cadeira, o que você tiver aí na sua casa, combinado, sexto ano? Vamos começar? Eu vou lá buscar meus objetos e vocês pego de vocês também. Ah, vou precisar de um balde também, tá? Um balde pra gente acertar algumas coisas dentro do balde, tá bom? Deixa já separadinho aí o material pra gente começar a nossa aula, tá bom? Vamos lá? Vamos começar então? Então, ó, coloquei dois objetos aqui delimitando o meu espaço, tá? Então, eu tô usando as garrafas. Então, a gente vai correr colocando as mãos em cima da garrafa. Então, eu chego na frente, coloco a mão e volto de costas. Certo? Facinho, não é? Vamos começar então? Vou lá atrás pra gente começar. Vou soltar uma música também, tá bom? Vamos lá. Não esqueçam de abaixar, tá? Não esqueçam de abaixar, tá? Vamos lateral. 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 Vamos lá. E levanta o joelho. Lê em cima, hein? Vamos lá. E levanta o joelho. 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 Prepara. E levanta o joelho. Ok? Abriu, fechou. Vamos lá. Certo? Pronto. 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 que você tiver aí, pode ser de papel, pode ser de meia, tá bom? Vamos lá pegar, tomem uma água que a gente já volta. Então, agora, nós iremos fazer abdominal, acertando a bola dentro do balde. Eu, ó, estou utilizando uma bola de papel, tá? Vocês podem utilizar a bola que vocês tiverem aí em casa. Peguei uma almofada, pra me apoiar minha cabeça, vou deitar, vou realizar o abdominal e, no final, acertar a bola dentro do balde. Vocês vão perceber que o meu balde, ele vai estar bem próximo, porque eu não consigo colocar ele mais longe, então, eu não consigo mostrar pra vocês. Mas aí, eu quero que vocês coloquem o balde afastado e, na hora de realizar o lançamento da bola, lançar mesmo, tá bom? Quanto mais longe você colocar o balde, melhor, ok? Eu vou fazer aqui perto mesmo, porque não tem como eu colocar mais longe, senão a câmera não capica, tá bom? Aí, não dá pra vocês verem onde eu tô acertando, tá? Mas aí, eu quero que vocês coloquem um pouco mais de distância o balde, cuidado, vamos lá? Vamos lá? Vou furar a música de novo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu vou deitar. Reto, tá, gente? Agora o corpo reto. A bolinha subiu e faz o arremesso, ok? Vamos lá? Vamos fazer pelo menos 10 vezes. Vamos lá? Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. A última. Boa! Fácil, né? Facinho. Conseguem fazer mais dez? Conseguem? Então, vamos lá. Vamos fazer mais dez. Preparem, hein? Deu para cansar esses exercícios, não é? É isso aí. Tomaram água? Nunca esqueçam de tomar água nos intervalos, tá bom? Agora, continuando. Nós vamos utilizar nosso balde novamente, ou a caixa, o que você tiver usando. Eu vou colocar ele, ó, em cima de um puff. Mas você pode colocar em cima de uma cadeira, de uma escada, o que você tiver aí. Só que ele ficar um pouco mais alto. Tirar ele do chão, ok? Vou usar algumas bolinhas de papel. Eu vou usar de papel mesmo, tá? Se você tiver de ping pong, legal. Ou se não, faça que nem eu. Faça um monte de bolinha de papel, ok? Eu vou utilizar essas bolinhas de papel. E também vou utilizar uma raquete. Isso mesmo, uma raquete. Se você tem aí na sua casa, jóia. Se não tem, é simples de fazer, viu? Ó, papelão. A Procortom, um círculo. Peguei uma tampa, fiz de molde. E atrás, ó, eu fiz um encaixe para me colocar o meu dedo. Tá vendo? Sabe com o que eu fiz? Rolinho de papel higiênico. Isso mesmo. Sobrou, eu guardei. Cortei ele, ó. Dá para me encaixar o meu dedo certinho, ó. Vocês podem fazer na largura do dedo de vocês. Tá bom? Colei com fita crepe, tá? Não tem segredo. Então, não tem desculpa, hein? Se não tiver raquete, é só fazer. Muito simples. Papelão, pode usar uma caixa de sapato que tá aí perdida, que vai para o lixo. Alguma caixa que vai para o lixo, ó. Utiliza. Ok? Qual o nosso exercício? Pegar as bolinhas. E eu tenho que tentar acertá-las dentro do balde, jogando com a raquete. A raquete vai ser jogada de baixo para cima. Ok? Ó. Esse movimento. Nada desse movimento aqui não, ó. É de baixo para cima. De baixo para cima. Então, ó. Vamos ver se eu consigo, hein? Ó. Já errei. Ok? Mas é esse movimento que vocês vão fazer. De baixo para cima. Vamos lá? Vamos fazer? Coloca a música de novo, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Recolhe as bolinhas e faça novamente. Vamos lá. 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 E desse lado, esse lado tá me dando sorte, hein? Vamos lá. Hum, quase no oito. Ah! É isso aí. E vocês vão jogando aí em casa também, tá bom? Então, é isso aí, sexto ano. Vou encerrando nossa aula por aqui. Não esqueçam, tá? Toda semana tem aula lá no YouTube. Tem uma videoaula nova lá pra vocês, tá bom? Não esqueçam de acessar. E outra coisa, vão treinar lá na casa de vocês, ó. Tem esse jogo, tem o jogo do balde. Escolhe aí um jogo. E, ó, bora treinar aí em casa também, tá bom? Um beijo! E aí